A tua caixa de segredos Queres abri-la para mim E tu não vais fechar Ninguém vai saber de nada Juro não me vou levar A minha boca é especial Estar mesmo atrás de ti Dentro da minha carteira Sem decorar o teu cabelo Sem o shampoo a cheiro Já não corro, já não vou E eu quero, se te minto Haverá gente te informar Sem olhos do que eu sinto Peguei Quero meu primeiro pai Não quero ficar Já ficar impor E dizer que cara a cara Muito mais Mais é o teu sonho Pois é Que é aquele pequeno Se separa Promete-lhe a outra E como Foi tão fugaz que nem deu Para ver Para ver como era o fogo Que a tua boca Que a tua boca Prometeu Pensava que a tua língua Sabia a flor Sabia a flor É o teu primeiro É o teu primeiro bancho Não quero ficar impor E dizer que cara a cara E dizer de cara a cara Muito mais é o teu sonho É o teu agora É o teu futuro E a tua boca Vem dizer que você está na cara Mas o mais é o que nos olha E é aquilo que nos achava Aplausos